Exportações do agronegócio brasileiro ultrapassam 9 bilhões de dólares em julho. E mais profissionais da Força Nacional de Segurança Pública vão ficar por três meses no complexo da Maré no Rio de Janeiro. E veja também, brasileiros querem viajar cada vez mais de avião pelo país. É o que mostra uma pesquisa do Ministério do Turismo. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Acordo entre Ministério da Saúde e Indústrias de Alimentos retira mais de mil toneladas de sódio de produtos industrializados. A redução foi em pães de forma, bisnaguinhas e macarrões instantâneos. A previsão é que até 2020, mais de 28 mil toneladas de sódio estejam fora das prateleiras em vários alimentos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. De olho na saúde do brasileiro, uma parceria entre governo e indústria alimentícia quer reduzir a quantidade de sódio nos alimentos industrializados. Com o acordo, já foram retiradas mais de mil toneladas de sódio dos produtos. Consumir sal não tem problema. O risco está no exagero, que segundo o Ministério da Saúde, pode causar doenças renais, cardiovasculares, hipertensão arterial e outros males. Sete em cada dez mortes no país são causadas por doenças como essas. No Brasil, a estimativa é que o consumo médio de sal seja de 12 gramas por pessoa por dia, quando deveria ser de 5 gramas. Eu consumo em excesso, porque a maioria dos produtos industrializados vem com a quantidade já, praticamente o valor diário em um único produto. E eu costumo consumir mais do que um produto. Um acordo entre o Ministério da Saúde e a Associação das Indústrias de Alimentação prevê a redução gradativa do sódio. Na primeira etapa, foram avaliados rótulos de massas instantâneas, pães de forma e bisnaguinhas. Das amostras coletadas para análise, a maior parte teve um resultado melhor do que a meta estabelecida. No total, foram 1.295 toneladas de sódio a menos nesses produtos. Esses três itens são apenas os primeiros de uma lista de 16 categorias de alimentos industrializados que estão na mira desse pacto entre o Ministério da Saúde e a Indústria Alimentícia. No total, a meta é retirar mais de 28 mil toneladas de sódio desses produtos nos próximos seis anos. O importante é que hoje a gente conseguiu um resultado muito positivo, um resultado já nesses três produtos avaliados. Agora, a cada período, nós vamos também dando a divulgação dos demais produtos que estão sendo avaliados. Mas essa redução, ela se materializa numa redução importante, que foi 3,8% menor o número de óbitos por doenças crônicas não transmissíveis, prematuras. Ou seja, a gente sabe que o sal em excesso, ele tem um papel muito importante nas doenças cardiovasculares e isso começa a ser enfrentado. Biscoitos recheados e bolos industrializados são alguns que também vão passar pelo processo de redução do sódio. Precisa ver a questão do sabor, se não vai mudar, né? Mas o sabor ou a saúde em primeiro lugar? Bom, aí fica difícil porque geralmente você gosta de comer uma coisa que, né, você está sentindo sabor gostoso, então precisa testar, né, ver como é que fica. O mais difícil problema que as indústrias têm é encontrar um substituto à altura, em quantidades suficientes e a custos adequados para não prejudicar o custo, o preço. Enquanto a indústria não reduz o sódio em todos os alimentos, esta nutricionista dá dicas para garantir um tempero mais saudável. Em substituição aos enlatados, embutidos e temperos industrializados, nós podemos facilmente e até mesmo economicamente falando, substituir por temperos naturais. Manjericão, orégano, cebola, alho, pimenta. E ao invés de utilizar esses enlatados, nós podemos simplesmente comprar as oleaginosas, como por exemplo, amendoim na forma natural, as amêndoas, as castanhas, torrar em casa e você mesmo preparar a sua receita. Com certeza o teor de sódio será muito menor e, além disso, você atribui valor nutricional àquela preparação. Em julho deste ano, as exportações do agronegócio brasileiro alcançaram 9 bilhões e 610 milhões de dólares. O principal produto de exportações do agronegócio em julho foi a soja em grãos. As vendas foram de 3 bilhões e 150 milhões de dólares, quase um terço das vendas totais para o exterior registradas no mês. No setor, que inclui também farelo e óleo de soja, as vendas foram de 3 bilhões e 940 milhões. O setor de carnes foi o segundo da lista, com vendas de 1 bilhão e 660 milhões de dólares e destaque para a carne de frango, responsável por ingressos de 772 milhões de dólares. Para ajudar consumidores e empresas a buscarem uma solução para os conflitos de consumo, foi criado o Portal do Consumidor. E agora, esse serviço conta com uma nova função. Além de registrar reclamações, os consumidores podem conferir o perfil das empresas para saber, por exemplo, se elas respondem às reclamações. Os detalhes você acompanha na reportagem de Leonardo Meira. Mais de 4 mil reais é a fatura do celular da filha de Valdelice. O plano oferecido pela operadora dois meses atrás era para ser mais barato. O valor alto até assustou a dona de casa, que procurou o Procon para resolver o problema. Minha filha tinha um plano, aí como ela ficou ligando, aí ela resolveu, não, vou trocar por 50 minutos por mês. Aí veio essa conta para ela, ela desesperou, ela não tem condições de pagar e é um plano que não existe. O problema de Lourival também é na área de telecomunicações. Faz mais de um mês que ele liga para a operadora de TV por assinatura para cancelar o serviço. Anotou todos os protocolos de atendimento. Anoto o protocolo, o nome da pessoa que atende, eu fico esperando mais de 10 minutos e a linha continua, cai. E não me dá nenhuma satisfação. Esses são só alguns dos casos que chegam todos os dias nas unidades do Procon espalhadas pelo Brasil. E um portal do governo federal na internet, lançado há menos de dois meses, permite que os clientes também façam reclamações no mundo virtual. O portal já tem 127 empresas cadastradas e 52 em fase de credenciamento. Mais de 18 mil e 500 consumidores já aderiram ao portal e 9 mil reclamações foram registradas. A maioria foi feita por homens. A faixa etária que mais usa a plataforma fica entre 31 e 40 anos. E a maior parte dos clientes procura diretamente a empresa antes de recorrer ao site. A área que ocupa a liderança no registro de queixas é a de telecomunicações, seguida pela de serviços financeiros. Hoje, a plataforma pode ser acessada por consumidores de 16 estados. Até 1º de setembro, deve estar disponível para todo o Brasil. O portal do consumidor entra hoje na segunda etapa com uma nova funcionalidade. Agora, é possível acompanhar o comportamento das empresas no site, como a quantidade de reclamações, o prazo médio de resposta para cada solicitação e a satisfação com o atendimento recebido. Para nós, não basta somente o consumidor dizer se foi resolvida ou não aquela reclamação. Nós queremos estimular os consumidores, que avaliem a satisfação deles com o atendimento das empresas, porque nós entendemos que é importante criar um novo modelo de competição no mercado. Tem uma competição já instalada há muitos anos, que é a competição por preços. Nós vimos direto a oferta, promoções. Agora, nós queremos também que o consumidor seja disputado pelo bom atendimento, pela facilidade do atendimento, pelo bom relacionamento que mantém com seus clientes. Para saber todos os detalhes, basta acessar portaldoconsumidor.gov.br A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar por 90 dias no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A ação vai ter o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de segurança pública do Estado. O objetivo é preservar a ordem pública, a segurança das pessoas e do patrimônio na região. 2.500 profissionais das Forças Armadas já estão atuando no Complexo da Maré. Teve início a primeira conferência virtual de proteção e defesa civil. A iniciativa vai reunir propostas para a etapa nacional, que será realizada em novembro aqui em Brasília. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Renata, qualquer pessoa interessada em contribuir com as políticas públicas na área da proteção e da defesa civil pode participar das discussões online. Quem vai nos explicar mais sobre isso é Armin Brau, da Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Boa noite, diretor. Como que vai funcionar essa conferência virtual e quem pode participar? Essa etapa faz parte do processo da segunda conferência nacional de proteção e defesa civil. Nós já tivemos etapas livres, etapas municipais que encaminharam propostas para as estaduais e tudo isso preparando para a segunda etapa nacional, para a segunda conferência nacional. Essa etapa virtual é um ambiente onde as pessoas podem acessar livremente, é aberto a todo o público de maneira geral, sociedade civil, órgãos municipais, estaduais, que tratam ou não de defesa civil, mas tem alguma correlação com o tema. Existe um portal e as pessoas podem se inscrever nesse portal, podem fazer o seu cadastro no portal. A partir daí elas abrem, participam das discussões ou propõem discussões que vão depois ser transformadas em propostas, em princípios e diretrizes que seguem até a etapa nacional, onde vai haver um grande debate sobre as políticas de proteção e defesa civil, principalmente buscando a prevenção de desastres. Que políticas, que propostas podem ser formuladas nessa etapa? Propostas que foquem o trabalho da proteção e da defesa civil, desde as ações de prevenção e preparação, como uma melhor preparação, como uma melhor capacidade de responder aos desastres. Principalmente com foco na gestão do risco, ou seja, como diminuir os riscos e como tratar esses riscos de maneira sustentável no Brasil. Como eu disse, focando a prevenção do desastre. Quanto tempo vai ficar disponível essa conferência virtual? Essa conferência tem três etapas. A primeira etapa é de formulação de propostas, onde as pessoas vão participar e a partir dessa participação vão ser geradas propostas, que vai até o dia 22 de agosto. E até o dia 29, do dia 22 até o dia 29, nós vamos ter a priorização, ou seja, onde as pessoas vão votar nas principais propostas. E as propostas que tiverem o maior número de colaboração, que forem as mais votadas, vão ser encaminhadas para a etapa nacional. E após isso, vai acontecer, vai ocorrer um processo de avaliação dessa etapa virtual. Como que está a expectativa para a etapa nacional? Que tipo de tema vai ser discutido? Nós precisamos melhorar, nós precisamos melhorar as ações, desenvolver melhores políticas de proteção da população para desastres. Nós precisamos integrar políticas e trabalhar a gestão do risco de maneira séria. Nós temos que ter foco na prevenção e na população que sofre com os desastres anualmente. Nós sabemos dos desastres que acontecem, a gente acompanha isso, a gente trabalha muito. E o nosso trabalho tem que ser focado na prevenção. E as propostas que giram em torno dos debates da conferência têm tido esse aspecto de focar a prevenção do desastre e com foco principalmente na população que sofre com isso anualmente. Obrigada, diretor, pela entrevista. Mais informações no endereço www.edemocracia.câmara.gov.br. Renata, obrigada pelas informações, Carolina. Boa noite. Foi licitada hoje a contratação da empresa que vai ficar responsável pela revitalização da Ponte Internacional Brasil-Paraguai, conhecida como Ponte da Amizade, que fica em Foz do Iguaçu. As obras deverão ser realizadas no prazo de um ano e inclui, por exemplo, pintura, reparos no pavimento e cobertura para os pedestres. O consórcio CSO Geisler foi quem apresentou o menor preço. A empresa terá dois dias para enviar a documentação necessária. Se tiver de acordo, será declarada vencedora. O avião continua sendo o principal meio de transporte dos turistas brasileiros. É o que mostra uma pesquisa do Ministério do Turismo. Mais de 63% dos turistas brasileiros que desejam viajar nos próximos seis meses planejam ir de avião. Um aumento de 3,8 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. E a maioria dos viajantes quer passear pelo Brasil. A região nordeste é o destino nacional mais escolhido. O levantamento do Ministério do Turismo é realizado todo mês nas cidades com maior fluxo de turistas. Já está no ar o site da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2014. O encontro vai ser de 13 a 19 de outubro em Brasília. O tema deste ano é Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. Além de notícias e informações sobre a semana, o site traz uma série de curiosidades. 26 hospitais universitários federais vão receber mais de 31 milhões de reais para investimentos. Os recursos liberados para hospitais universitários vão permitir às instituições desempenhar as funções de ensino, pesquisa e extensão. O dinheiro pode ser usado para a compra de medicamentos, materiais médico-hospitalares, produtos para a saúde, material para exames, equipamentos, mobiliário e material permanente. Os 26 hospitais atendidos vão receber os recursos em parcela única. No total, serão liberados 31 milhões e 400 mil reais. Atualmente, existem 49 hospitais universitários federais no Brasil. Eles atendem aproximadamente 1 milhão de pessoas por mês e realizam 2 milhões e meio de exames. A Comissão Nacional da Verdade realizou hoje em Brasília uma audiência pública para apurar as violações de direitos humanos cometidas na Guerrilha da Araguaia. Os trabalhos da comissão vão até o fim deste ano, quando vai ser entregue um relatório final sobre os trabalhos realizados. 40 anos depois do fim da guerrilha do Araguaia, familiares dos desaparecidos se reuniram na Comissão da Verdade em busca de respostas. Entre eles está Vitória Lavinha, que tem a dor multiplicada em três. O marido, o pai e o irmão fizeram parte da guerrilha e desde então estão desaparecidos. Vitória se recorda do último momento que esteve na companhia do marido. Nós fomos levar o Gilberto até a rodoviária de São Paulo e ele com o filho no colo dentro de um táxi. E a gente tinha a sensação, tanto ele, a gente não falou sobre isso, mas não precisava ter falado. Tanto ele como eu percebemos que aquele era o nosso último encontro. A gente sabia, eu pelo menos sabia que eu não ia vê-lo mais. Na próxima semana, a equipe da Comissão Nacional da Verdade e a equipe do Ministério da Defesa vão se reunir para tratar das folhas de alteração. Esses são os documentos mais importantes hoje para a Comissão poder realmente aprofundar as investigações sobre a participação de militares na prática dessas graves violações de direitos humanos. Além de apurar as violações de direitos humanos, a Comissão Nacional da Verdade vai recomendar também mudanças na legislação e nas instituições para fortalecer o regime democrático brasileiro e evitar que abusos se repitam. Isso vai acontecer no relatório final emitido pela Comissão. Quem quiser participar com sugestões, pode enviá-las por meio de um formulário que está disponível no site da Comissão Nacional da Verdade. Foram anunciadas hoje ações para proteger os índios que vivem isolados na Amazônia e que foram localizados recentemente pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. As imagens, feitas no mês de junho, foram gravadas por uma equipe da FUNAI e mostram o primeiro contato com um grupo de índios isolados. A aproximação foi feita com a ajuda de índios já conhecidos pela FUNAI. Até agora, 24 indígenas que viviam isolados procuraram equipes da FUNAI. A gente sabia que toda a equipe tinha que trabalhar em alguns dias por conta da possibilidade de contraírem doenças, que é uma coisa muito comum em contato com grupos isolados. Então foi um momento de muita apreensão, mas felizmente ocorreu em tempo para que pudesse ser feito todo o tratamento médico e também estabelecer uma interlocução com esse grupo, entender melhor as motivações, porque eles estavam ali, conhecê-los e se apresentar também. A política da FUNAI nos casos de indígenas que vivem isolados é a proteção do território desses povos e o não contato, ou seja, respeitar a vontade deles de se comunicarem apenas se quiserem. Ações de intervenção acontecem somente nos casos de indígenas isolados que estão em situação de vulnerabilidade. No caso dos índios isolados do Acre, que relataram estar sofrendo violência e pressão para deixar o lugar onde moram, as equipes da FUNAI fazem um monitoramento para identificar as possíveis ameaças. Os índios também recebem atendimento médico imediato para prevenir doenças desconhecidas para eles, como a gripe, por exemplo. Eles todos estão sendo imunizados, a CESAI levou medicamento, material médico, inclusive para a coleta de exames, vai ser feito na própria área, para que a gente evite tirar essa população, a não ser nos casos mais graves, que a CESAI também já se preparou para qualquer tipo de necessidade de remoção via helicóptero. Para que os profissionais da saúde possam ficar mais perto dessa população, também será reativada uma base da Frente de Proteção Etnoambiental na região. Hoje eles não podem mais ser considerados índios isolados, já são índios de recentíssimo contato, e aí vão definir como vai ser a sua vida nesse processo, e cabe à Fundação Nacional do Índio realizar a proteção desse grupo, respeitando a sua autodeterminação, a sua autonomia na definição do modo de vida que eles vão querer optar por ter agora após o contato. Atualmente existem 104 registros de índios isolados na região da Amazônia Legal. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.